Bom pessoal, esse vídeo para quem está perguntando se pode comprar no dia do fechamento da fatura Nubank, é uma dúvida bem comum, e o cartão de crédito Nubank vai oferecer a data de vencimento da fatura e a data de fechamento da fatura, que são duas coisas bem diferentes e acabam confundindo muito os usuários do cartão de crédito, acaba gerando muita dúvida. Então o que é a data de fechamento? A data de fechamento é o momento em que a operadora do cartão vai encerrar os gastos que entram naquela fatura específica, ou seja, que entram naquele mês. Então é o dia que os gastos do mês são copilados e a fatura passa de aberta para fechada. Então tudo que você comprar a partir dessa data, a partir da data do fechamento, só vai entrar na fatura seguinte. Como assim? Vamos supor que a data de fechamento da sua fatura é dia 15 e o vencimento da sua fatura é dia 20, ou seja, a data que você precisa pagar é dia 20. Então significa que se a fatura fechou no dia 15, tudo que você comprar do dia 15 até o dia 20 não vai entrar nessa fatura, tá? Do dia 20, porque o tempo é muito curto, a fatura já está fechada. Todas as compras que você fizer a partir da data do fechamento só vai entrar na fatura do mês seguinte. Então a data de fechamento, na verdade, é o melhor dia de compras, tá? É o melhor dia para você comprar no Nubank ou em qualquer outro banco. Por quê? Porque você vai acabar tendo mais de 30 dias para realizar o pagamento daquela compra, tá? Então sim, você consegue comprar na data de fechamento da fatura do Nubank. Esse é considerado o melhor dia de compras para você fazer compras. Não vai entrar logo na fatura seguinte, vai entrar na próxima fatura, tá? Então é isso aí, espero ter ajudado. Quem queria saber se pode comprar na data de fechamento da fatura do Nubank. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal.